Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguindo aqui galera, vou mostrar pra vocês como é que tá a Ranger Tá em processo de transformação ainda Instalamos os LEDs na grave, igual da Raptor Vocês vão ver como é que vai ficar Vamos ver, a luz de grade ela liga quando liga o farol? Como é que é? Na meia luz Ah, legal, ó Se você olha ela por baixo, assim ela fica mais do lado, entendeu? Ah, entendi Se você olha, ela tem uma qualidade diferente Tá na moda a tal da grade iluminada, né? Então vamos entrar na moda também Legal Ah, dependendo do ângulo, parece um projetorzinho, cara, top Estão colocando o LED aqui, tá no retrovisor Cara, o retrovisorzinho cromado ficou legal nela, viu? Ficou legal pra caramba Show Capota marítima já ficou pronta, galera Então vai pegar hoje, já vai instalar hoje a marítima As rodas já chegaram também Tá na hora, né? Porque os pneuzinhos estavam bem carecos Olha o S3 lá do lado Olha que top, galera, que tá nosso ranjão Mostra lá os LEDs lá dentro da C Mostrar agora Galera, olha que legal que eu tava instalando aqui agora, ó Ainda tá instalando as coisas, conforme vocês estão vendo Mas olha que legal Mas olha que legal o retrovisor aqui que foi instalado da Limited Vou mostrar pra vocês O antigo é esse aqui O antigo é Tava desse jeito, né? Esse aqui era o retrovisor original com a câmera de ré ligada Esse aqui já é diferenciado Esse aqui é o da Limited Ele é fotocromático E ele também tem a câmera de ré embutida Inclusive ele vem com todo esse aparato aqui atrás Vou mostrar pra vocês, ó Parece até aquele acabamento de ACC que tem nos carros Olha que top que é Deixa eu tentar focar pra vocês verem melhor Aí é que eles vão fazer o recorte com esse acabamento aqui Pra ficar aquele acabamento top aqui em volta Igual é nas originais, tá? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Aí, ó Que legal que ficou o acabamento Tá vendo o retrovisor? Então não tem mais nada acoplado aqui É o retrovisor fixo, tá? E aí quando engata a ré Vamos engatar a ré agora pra ver Olha que legal A câmera fica no canto Original Original Não, não vira É assim mesmo Mas ela tem esse ângulozinho aqui A câmera de ré ela é a original Então ficou top Olha lá quando você engata a ré Sai no botão também, ó Ah, é? Dos dois jeitos Funciona normal também, ó Ah Tanto no módulo quanto no botão Olha que legal Tudo funcionando Ah, e outro negócio que eu esqueci de falar Agora junto com o módulo Tem um tipo de dar Quando você engata a ré Ele já mira na Mentira Tem isso também? Gata a ré lá Já faz o tipo de dar automática Nossa, isso precisava Nossa Nossa, que top, velho Você põe a ré Tilt down E câmera de ré Top Tirou a ré Vai recolher Ah, de certo É igual ao áudio É igual ao áudio Ele demora um pouquinho Depois sobe, ó Que top, velho Isso aqui não tá finalizado ainda Vai dar acabamento O pessoal não fala nada É, não, galera Tá finalizando as coisas aqui na Ranger ainda Tá Tá finalizando Tá pra fazer a ligação Pra você ver a maçaneta De aço escovado Tá só de um lado ainda É que a gente deu prioridade Para a parte elétrica Porque é mais demorada A montagem é errada Já tá pronto Pra vocês verem O botãozinho aqui Esse comando Ele é o da Limited Né? Então, tipo assim Funciona normal Se apertou Ele já rebate já Olha que top Nossa, ficou legal, hein? Tudo funcional ainda Que massa que ficou, hein, cara? Coloca lá dentro Pra você mostrar Lá dentro tá escuro Dá pra você ver certinho O painel iluminado Gimenez, filma aqui pra mim Que eu vou Mostrar o painel iluminado Pra eles à noite Coloca ela lá dentro de novo, então? Tá guarda lá dentro? É Fazer o recorte dele Pra você ver Ah, tá Pra você ver Barbeirando no vídeo ao vivo Barbeirando no vídeo ao vivo Não, tá Pode cuidar, pode cuidar Pode cuidar Pode cuidar Nossa senhora Ali é tudo funcionando Ó Aqui tá funcionando a luzinha Aqui, ó Todos os botões estão funcionando agora Olha que legal Que top que ficou Então os botões todos são Tem pelo menos eletricidade rolando neles E aí depois a gente vê com o ícaro Pra atribuir funções, né? Então vocês estão vendo aí que tudo funciona Todas as luzes funcionam Inclusive a do retrovisor elétrico aqui Regulagem de farol Essa aqui do retrovisor Ela não é iluminada, tá? Não tem É só esse aqui que tem a iluminação, né? Sim Esse aqui não tem, tá? Galera de fábrica eles não tem É volante Regulagem elétrica E esses botões todos aqui E as portas Não tem botão aqui de cima É Só que falta montar o som de porta Não tá finalizado É, vai tá quase pronto Sim Ficou legal pra caramba 90% Cara, ficou legal agora Tudo acendendo aqui no painel Segura aqui que eu vou pôr ela na vaga dela Pra não atrapalhar os caras aqui Bom, estamos finalmente aqui A roda já chegou A roda já chegou A marítima já tá pronta Eles vão fazer agora o recorte do Do acampamento do para-brisa Tá com retrovisor Cara, tá ficando topíssimo isso, velho Tô gostando de ver Ela com a O próximo vídeo que vocês forem ver Ela já vai tá provavelmente com a capota marítima instalada As rodas a gente vai ver pneus Pra pôr Conforme eu falei pra vocês Eu queria pôr aqueles pneus Falcon Da Ram 1500 Rebel Mas tá Tá difícil de achar agora Qualquer coisa eu ponho uns BF Sei lá, outro pneu nela Com as rodas 18 Nós vamos fazer o teste dos cromados ainda Também Tem bastante coisa pra fazer Nós vamos gerar bastante conteúdo com ela Tá bem legal Quadrão original Tudo Os botãozinhos acendendo Vocês viram Tudo funcionando Tudo funcional Sensacional, velho Sensacional Motor já tem Agora é só o acabamento Né Juninho Motor já tem Agora é só o acabamento O perfumaria O principal já foi feito Agora é só o perfumaria Só o perfumaria agora Vamos ver Mas tá a minha luz, né Chegou a porta A marítima já tá pronta Sensacional Tudo acendendo Tudo funcionando O incidente que mostrou Foi o negócio da chave Tá fechando o treino Ah não, mas se nós vamos mostrar Depois em cima A oportunidade não vai faltar Não vai faltar A oportunidade não vai faltar Os forros de porta Tá com vocês lá Deixa eu guardar dentro Agora também tem o que ir Tá, não tem nada Ah tá Deixa aí na casa É pra mim Vai virar Entendi Vai ficar legal galera Tô falando com vocês Nós vamos pôr as rodas Nós vamos pôr as rodas Fundo Black Piano Fundo Black Piano Assim como as 2020 Aliás eu acho que as 2021 Elas são um cinza o fundo É um cinza Um grafite bem escuro Um grafite bem escuro A gente pode fazer esse teste Estamos aqui pra isso Vamos fazer teste aqui Terminar De cortar a moldura Vai combinar Eu acho que vai combinar Na hora que mostrar pra galera O para-choque Cromado Isso aqui eu acho que Eu vou deixar preto por enquanto Então dependendo Só o passo dele cromado Com as bordas pretas Pra combinar com esse adesivo De ranger aqui É Às vezes vai ter que fazer isso Fica legal Leva no gerro Só que a gente tem que pulir Só a face desse nele Ia ficar bacana Ia ficar legal mesmo Ia ficar mais exclusivo ainda Ia ficar mais exclusivo Tá um projeto muito bacana Tá um projeto bem legal Eu gosto de fazer um comete talvez Pra ver como que fica Não sei Eu 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 não sei Eles querem participar do projeto Eles querem participar do projeto E eles estão dando umas opiniões boas Até Junta deles com a nossa Vai dar um Tá dando já um Resultado bem bacana Pneu aqui só Pra ficar mais careca Que barriga de cobra Assim que é gostoso Show de bola Show de bola Dando acabamento perfeito Ali na volta da moldura É determinado A corda moldura Não, tá perfeito Fechou? Ficou bom pra calar Vamos ver como é que ficou por fora Vamos ver como é que ficou por fora Tá bom Tá bom Aqui só foi um monte de óbito Fechou? Fechou cara Eu vi chegar na xoda lá E lá? Faca né Faca Valeu Obrigado Mano, nós estamos caprichando aí Vamos fazer uma moralzinha no Insta aí Já fechou No Insta agora já Fechou Mais um detalhezinho que estava faltando aí Anteninha Agora eu vou colocar uma pequenininha Foca Aí Anteninha Dá um charmezinho Melhor de ficar sem nada ali no pé da Rang Olha lá E aí E aí E aí É ficar top Paritma É ficar top É ficar top É ficar top o bagulho Quem levou lá pra frente? Não, eu vi de golpe aí Você entendeu? Sim Vamos dizer que puta peceira que estava no paritê Que estava no lugar da Nava Doge Lá estava funcionando Eu acho que não estava Não, não estava Não, mas está Ele ficou quanto tempo horário Agora Um pouco tempo Mas o cara mexeu Ele foi cortado Dá para dar um monte de coisa Para o cara Não, então O motivo não foi esse O que foi? Ferrugem O que você deu? É Apodreceu a A chapinha que puxa o cabo de ar É isso aí galera Estamos aqui no seu mês Colocando agora a capota marítima na Rang Agora Agora sim Eles vão ver Capota marítima original Essa é a única capota marítima nessa configuração do país Porque ela é feita para usar com o Santo Antônio E esse é o único Santo Antônio cabine simples do país E essa é a única capota marítima com o Santo Antônio do país Não tem outra É peça única, é raridade, exclusividade total E só aqui no backstage que você vai ver isso Em nenhum outro lugar do planeta mais você vai ver isso Tenho certeza que esse cara vai perguntar dessa caminheta que você está usando aí Do Uno puxando o tanque de guerra É Mandamos fazer No momento só eu e você que usamos essa caminheta Deve ter uma senha no meu armário Tem uma pilha desse tamanho Estamos colocando no suportezinho do Santo Antônio Amado já está Mas vamos encerrar esse vídeo por aqui Porque tem que ficar como segredo Como é que vai ficar a Ranger com a capota marítima Vai ficar bota no próximo vídeo Beleza galera? Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Falou! Fala galera do backstage Como é que vocês são tudo em ordem? Estão curiosos para ver a Ranger Como é que ficou com a capota marítima né? Vamos lá, vou mostrar para vocês Sem mais delongas Bom, o Ranjão está aqui Marítima está ali atrás Vocês estão vendo Chave agora você destranca ela Desdobra o retrovisor Olha que coisa chique agora Agora ficou chique hein galera Desdobra o retrovisor Por dentro Conforme eu mostrei para vocês Ainda está faltando colocar só os forros de porta E está pronto Basicamente é isso tá Aqui dentro O resto já está tudo funcionando Com o retrovisor e todas aquelas coisas A gente inclusive vai levar ela lá no juninho Aí eu vou mostrar para vocês as rodas que chegaram Tudo certinho Mas vamos lá O que que é o negócio dessa capota galera? Essa capota marítima aqui Ela é peça única no país Por que que ela é peça única? Porque a capota marítima da Ranger Cabine Simples Não serve nesse Santo Antônio Quando você usa esse tipo de Santo Antônio Você tem que usar uma capota marítima específica Para o Santo Antônio que tem o carro Esse Santo Antônio só vem na cabine dupla A cabine Simples a gente sabe que essa aqui é peça única Feita pela Tropical Cabines E com isso na época Eles junto com a Ford desenvolveram a capota marítima Para esse Santo Antônio Então esse conjunto que vocês estão vendo aqui É peça única Inclusive um item original Ford Eles pegaram como base uma limita de cabine dupla e aumentaram Foi isso que eles fizeram Então se vocês verem ela é original Vou abrir aqui Olha lá Tem até amortecedor na tampa Isso aqui é um upgrade que a gente colocou no começo Quando a caminhonete ainda nem turbo não era Que legal né galera Então é uma junção de coisas Mas a capota já está instalada Para vocês verem ela tem quatro travessas De tão grande que é a carroceria Tem quatro travessas Foi feita a regulagem dela agora aqui Tudo certinho Cara o puxador é o original da Limited Eu não gosto nem de mexer nisso aqui Porque eu não quero estragar esse negócio Porque isso aqui é peça única Se ficar fuçando Capota marítima sempre dá problema É impressionante Sempre que eu tive capota marítima Eu tive dor de cabeça Camarok Que era original Volkswagen A Montana do meu pai Que veio original GM na época Todas as capotas marítimas que eu convi Deu dor de cabeça Então o que a gente fez com isso aqui Mandamos aqui para o Mendes Eles deram uma reformada Trocaram esse tecido da lateral aqui todos Mas se vocês repararem bem Aqui ó Ela já está meio ressecada Querendo rasgar Está vendo Então tipo assim É por isso que a gente está tentando Conservar Conseguiu focar ou não? Não, não está focando Não, então deixa Ela está querendo Ela está querendo Mas não vai não Não vai não É só não ficar fuçando Mas enfim Agora foi um pedacinho de nada Com a capota marítima Ficou indescritível Olha de traseira aqui Gimenez Filma até de outros ângulos aqui Para eles verem A aparência dela com a marítima Já deu mais um tchan para a caminhonete Então Santo Antônio Capota marítima Nós vamos vir com o para-choque cromado E a maçanetinha cromada Para ver como é que fica E as rodas também da Limita Diabo de Zouro Então Vamos levar ela agora Lá para o Juninho E ver como é que vai ficar O povo vai falar no vídeo Daquela bordinha lá Eu até mesmo Até eu mesmo contestei aqui Mas Dizem que é Normal Para a água escorrer É, vamos lá no Juninho agora E ficou bom Agora vamos levá-la de novo Lá no Juninho Para a gente ver as rodas E terminar de fazer as coisas O tempo que fazer nesse carro aqui Beleza galera? Vamos lá agora Lá no Juninho